Desde o dia 1º de setembro, a comunidade acadêmica da Escola Estadual Carlos Irigaray Filho tem realizado atividades para resgatar o sentimento patriótico. Mas, nesta semana, também começaram as atividades da Semana das Ciências Humanas e Sociais, que vai abarcar atividades relacionadas a cada região do país. A nossa equipe de reportagem conversou com a diretora do colégio e ela falou da necessidade de resgatar valores e conhecer a cultura do país em diversas regiões. Nós já começamos as atividades no dia 1º, alusiva à Semana da Pátria, com a execução do INE, a presença da Polícia Militar, dentre outras atividades. E hoje a gente dá continuidade a uma extensão desse trabalho da Semana da Pátria. Nós teremos a Semana das Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Hoje os alunos já estão fazendo algumas atividades relacionadas à exposição que vai acontecer aqui na escola. Sim, eles já começaram já tem um tempinho, né? Os professores de Ciências Humanas estão trabalhando com eles as regiões brasileiras. Essa pluralidade que nós temos, essa riqueza cultural que nós temos em cada uma das regiões do nosso país e que é bem vista aqui no nosso município, né? Visto que nós temos pessoas aqui oriundas, como o próprio hino do município diz, né? De todo o Brasil, eles são acolhidos, são recebidos. Então, no intuito de homenagear essas diversas culturas presentes no nosso município, nós desenvolvemos essa temática. E, além disso, o Grêmio Estudantil, que também está em ativa, está propiciando um resgate cultural da nossa escola, juntamente com o resgate cultural do nosso município, com o apoio da Secretaria de Cultura. Então, esse trabalho não é um trabalho só da escola. Ela envolve os docentes, ela envolve a família, ela envolve toda a comunidade, ela envolve os alunos, você está vendo que eles estão, assim, super animados, muitas apresentações lindíssimas, né? Hoje, nós tivemos a presença da Polícia Militar, a qual eu tenho que agradecer imensamente, sempre presente aqui conosco, esteve aqui conosco, apresentando a banda municipal. Então, é uma parceria que vem vindo desde o início da gestão desse ano, né? Dessa gestão escolar, com esse trabalho, assim, conjunto mesmo, em parceria, para que a gente possa envolver quanto mais pessoas envolvidas, com certeza, o sucesso é garantido, né? Quando todos estão envolvidos, realmente gostando, é a questão socioemocional, essa alegria dos nossos estudantes em poder retomar agora, com as atividades que eles sempre tiveram. Eu já aproveito para convidar toda a comunidade de Alta Aquaria, os visitantes também que estarão aqui, para visitar as salas temáticas com as regiões brasileiras, região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, e também o resgate da cultura da escola, da questão do patrimônio cultural da escola e do município. Então, começa às 7 horas e vai até às 20 horas a apresentação, a exposição de trabalhos. Hoje, às 13, novamente, com apoio da cultura, da coordenadoria de cultura, nós teremos a banda municipal, o corpo coreográfico e a polícia militar fazendo todo o trabalho focado na Semana da Pátria. À noite também, às 20 horas, nós teremos essa apresentação e também a participação da polícia militar, todas focadas nessa questão da pátria, do resgate à cidadania. Então, a gente fica muito feliz, agradece à TV Taquari pelo apoio que vocês também têm nos dado, para poder apresentar tudo isso para a população de Alto Taquari.